25 de outubro de 2023, operação pré-piracema, equipe embarcada Cabo Melo e Cabo Bôscolo, neste momento foi localizado um exemplar de pintado, já capturado e amarrado para ser vendido, vivo ainda, está fora de medida, será libertado o pescado. 25 de outubro de 2023, operação impacto pré-piracema, soltura de um exemplar de peixe emalhado junto a uma rede que foi retirada do rio, o Cabo PM Melo realizará a soltura do exemplar de volta à água do rio Mojiguaçu. 5º PPAMB, 2ª C, 1º Pelotão, equipe embarcada Cabo Melo e Cabo Bôscolo, patrulhamento pelo leito do rio Mojiguaçu, operação impacto pré-piracema, neste momento foi localizado uma armadilha do tipo espinhel, exposta no ambiente aquático, pelo leito do rio Mojiguaçu, onde o Cabo Bôscolo procederá à retirada do petrecho proibido. 25 de outubro de 2023, equipe embarcada Cabo Melo e Cabo Bôscolo, operação impacto pré-piracema, patrulhamento pelo leito do rio Mojiguaçu, trecho compreendido em Pirassununga-Porto Ferreira, Cabo PM Bôscolo procederá à retirada de uma rede de espera, onde já se encontra capturado algum exemplar do peixe. O princípio é uma espécie do peixe curimbata e um cascudo. Vai ser retirado da armadilha proibida, está disposta em uma desembocadura de rio. Será aí libertado o seu habitat natural, o rio Mojiguaçu.